Beleza, bom desarme aqui, vamos tentar achar aqui o meio, beleza, vamos ver se ele vai puxar o jogador dele, tá vindo o Alaba, já toca aqui, beleza, opa, de boa Alaba, viu passando ali o Arthur, Arthur viu o Dybala, Dybala achou o canto! E aí pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutique e rapaziada, mano, no vídeo de hoje é mais um episódio daquela série dos times temático rapaziada, eu vi que vocês curtiram bastante, então estamos aqui com o terceiro episódio dessa série e manos, vou deixar já um aviso aqui de seguinte, muitas pessoas vieram nos comentários e ficaram lá, Barcelona, 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 PSG, PSG, PSG E não funciona assim, tá rapaziada? Na realidade, não é o quanto mais pessoas comentar que eu vou trazer o time, e sim o comentário que tiver mais like, inclusive, se o seu comentário tiver mais like com o time, né, eu vou trazer o seu comentário e ainda vou mandar um salve pra você em vídeo, então, deixa o seu comentário, pede pro povo curtir, se o povo curtir o time, se eu vai curtir o seu comentário aí, se você já quer Barcelona, viu que um cara comentou Barcelona, curte o comentário dele e é isso aí, beleza rapaziada? E dessa vez, rapaziada, como vocês podem ver, o comentário mais curtido que teve, no caso, foi o do Guilherme, um salve pra você, Guilherme, ele pediu pra mim continuar fazendo time assim, que ele só vê na gringa, né, mano? Primeiramente, ele falou do PSG, né, mas como não estamos com o patrimônio nem na minha conta oficial pra trazer o PSG, porque eu tô com algumas cartas de review na mão ainda, que eu não consegui vender, no caso, o Pelé ainda tá na minha mão porque ele caiu bastante, mas pode ter certeza, rapaziada, que futuramente eu vou trazer um PSG. E o próximo time que ele falou foi simplesmente da velha senhora, que é a nossa queridíssima Juventus, né? Então já vamos logo colocar um emblema aqui, pra não ter muita discussão, né, mano, que na última vez eu esqueci de colocar no primeiro jogo um emblema. E, como vocês sabem, a Juventus não tem mais contrato com a E-Sports, então essa Piel Monte Calcio aqui, no caso, era pra ser a Juventus, beleza? Selecionei aqui certinho, vou mostrar pra vocês o uniforme da Juventus também, só pra vocês darem uma olhada de como que é. E tá aí, rapaziada, show de bola, estamos com a Juventus já selecionada como logo, e agora vamos fazer o negócio bom, que é ir no mercado comprar os jogadores. Minha lista de observação, rapaziada, já tem os jogadores que eu vou colocar no time, beleza? A formação que eu vou utilizar é aquela 3-4, aquela 3-5-2 com o jogador segundo atacante, beleza? Então vamos comprar todo mundo aqui, de boa, tranquilão, né, o goleirão, que é bem interessante sempre comprar o goleiro. O Bonucci, cara, o Bonucci eu decidi comprar ele porque ele é da velha guarda da Juventus, né? Ele e o Cellini são dois zagueiros que estão há muito tempo na Juventus, então acho que eu deveria, sim, trazer esses dois, né, rapaziada? O Delight, que é aquele jogador mais novo lá, que também é um zagueiro que se destacou muito no Ajax, então eu tive que trazer ele também. Alexandro, acho que faz um tempasso também que já está na Juventus, então decidi trazer ele como meia-esquerda, tá, rapaziada? Ele vai atuar pela meia-esquerda. Temos aqui o Arthur, que, se não me engano, ele jogou por bastante time e agora está na Juventus, né, como vocês podem ver, cara, tinha 8-3 de over. Temos o Rabiot, que jogou muito, temos o Nupa, o próprio Paris Saint-Germain, né, como vocês estavam falando do Paris Saint-Germain. Tem o Rabiot aqui também. O Moratinha, né, rapaziada, só para completar o ataque com ele. Tem muitas pessoas querendo comprar o Morata ainda, mano, tem que respeitar essa lenda, tá subindo, hein? De balinha, né, que é de lei, porque se eu for fazer um time da Juventus e não tem a melhor cartinha que tem de over no mercado, no caso, não tem como, né, rapaziada? E ele e o goleirão tinham que trazer. Compramos aqui também o Tiesa, né, que é uma cartinha que está sendo buscada também. Vou deixar ele improvisado na meia-direita. E para finalizar, temos o Locatelli, tá, rapaziada? Resgatando aqui o Locatelli, já tentamos comprar todas as cartinhas. E como vocês podem ver ali, minhas ordens, tem 15, no caso, porque vendeu todos os jogadores do Bayern de Munique. Sim, essa aqui é a mesma conta que eu fiz o vídeo para vocês. Então vamos resgatar todas as moedas para vocês dar uma olhada. Temos aí resgatando mais 4 milhão e pouco. E agora só falta terminar de comprar os jogadores da Juventus, que está tudo já listado. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Como está comprando aqui, já vou pegar alguns jogadores, show de bola aqui, né, 1 milhão e 800. E já vou estar encaixando o time enquanto está comprando alguns jogadores, né. A formação é essa aqui, né, 3-5-1-1. No caso, eu tinha falado 3-5-2, mas é 1-1. E agora vamos já estar colocando algumas cartinhas, né. Temos a zaga inteira aqui, tranquilo, né, que é o Cellini, Bonucci e Delight. E, mano, você fazer um time da velha senhora e não ter essa dupla mais antiga, cara, eu sempre achei que esses caras eram muito, mas muito velhos, mano, Bonucci e Cellini. E vocês podem ver que o entrosamento deles é quase o máximo, porque o cara é um e-bait do outro, rapaziada. Vocês podem ver que na hora que você vai tentar tirar um jogador, você tira, tipo assim, ah, italiano, ah, da Juventus. Pode ser tanto zagueiro, pode ser tanto Bonucci quanto Cellini, tá ligado, rapaziada? Então sempre um e-bait do outro, né, manos? Pela nossa meia esquerda aqui temos o nosso Aleixandro, né. Eu acho que ele faz muito tempo que tá jogando pela Juventus, então decidi colocar ele aqui. Pelo nosso meio central aqui, eu acho que eu vou deixar o Arthur, né, eu vou deixar o Rabiot improvisado como volante. Eu acho que ele era volante, né, eu não lembro se o Rabiot era volante pelo PSG, mas eu vou deixar ele improvisado aqui como volante. O Locatelli com a cartinha da Tote, a cartinha 90 da Tote dele, no caso, eu curti bastante, né, no time. Temos aqui, ainda não chegou o nosso MD, agora vamos colocar aqui o SA, que seria o de balinha, né. É impossível você fazer um time da Juventus e não ter o de bala. E pra finalizar dos jogadores que eu tenho aqui no momento, o nosso goleirão, beleza? Vamos colocar ele aqui, eu nem consigo pronunciar o nome dele, e está se formando o time da Juventus. Ficou aqui upando os impulsos, rapaziada, e decidi upar todos os impulsos aqui, pra não ter que ficar na hora ali e sempre ficar upando o impulso. Aí, mano, eu estava com 8 milhões e 600 e algumas moedas, agora estou com 7 milhões e 800. Ou seja, nessa brincadeira de upar o impulso, perdi uns 800k tranquilamente, velho. Mas agora vamos resgatar aqui as duas últimas cartinhas que falta pra mim estar colocando o time da Juventus, e o time da Juventus vai estar no máximo de over que eu consigo no momento, beleza? Então vamos colocar aqui, rapaziada, show de bola, o Moratinha, pra completar o nosso ataque. 4, 5 de perna ruim, é interessante. E agora pra fechar o meio campo, temos o Arthur, né, rapaziada? E está feito um time full da Juventus, e ainda foi pro over 90, mano. Que da hora, rapaziada. O time tem um preço aí de 2.564.000 moedas, em ponto, e é um time até interessante, ó. Vocês podem ver que linka forte ali os italianos. Beleza, rapaziada, mano? Vamos pra partida aqui, né, cara? Eu sou no máximo aqui. Mas estamos aí com o nosso time full Juventus, e vamos enfrentar um cara com a logo do Milan, porém um time bem diferenciado, né, mano? Estamos aqui no um contra um, e vamos ver se o time da Juventus vai se sair bem aqui no game. Bonucci, brabíssimo o Bonucci, cara. Tem que respeitar essa lenda, mano. Já vamos pro contra-ataque aqui naquele speak, ó. Ó o toque de bola. Vai tentar o Morata na curvinha. E sai o primeiro da velha senhora. Com desarme do Bonucci pra armação de jogada, hein, rapaziada? Ó, o Morata só tentou ali, achou um espacinho, filho. Mateu aquele jeito curvadinho, e conseguiu garantir o primeiro do jogo. Já vamos com o Dybala. Viu o Morata. O Morata viu passando o Dybala, já que ele deixou o Dybala sozinho pra fora. Como assim você me erra essa, Dybala? Mas um lance do Dybala, meu Deus do céu, cara. Sinto uma grande falta, rapaziada. Acabou o primeiro tempo aqui, velho. Quero falar pra vocês que, como eu testei o time do Bayern, mano, por testar o time da Juventus, eu sinto uma grande falta de um atacante igual o Lewandowski. Lewandowski que ele crava muito, mas muito por jogo, porque ele realmente é uma cartinha absurda pra jogar em game. Agora, vindo com esses caras aqui da Juventus, vejo que tem uma diferença absurda, né, mano? O time do Bayern é muito bom comparado a esses outros times aqui. Mas vamos tentar um contra-ataque aqui diferenciado. Viu ali na frente, o Locatelli pro Morata. Eu acho que o Morata daqui crava, hein? Morata daqui crava? Não. Pelo amor de Deus, cara. Os atacantes da Juventus são horríveis. Viu passando pelo meio. Agora eu vou chegar mais perto, filho. Só pra cravar mesmo, hein? Finalmente, Paulo Dybala! Garantiu o seu do jogo, hein, meu amigo? Você não é um Lewandowski, mas realmente é bem difícil fazer gol com você, hein? Olha isso, mano. Achou espaço ali no meio. Ele é o camisa 10, já puxou pra esquerda, batiu no ângulo, mano. Aí sim. Aí foi um gol interessante. Mas já tá cansado também, hein? Meu Deus do céu. Opa, lindo lance pro Dybala, meu amigo. Será que agora é o segundo? Segundo dele? Tem que respeitar. Ainda dá pra ser um hat-trick do Dybala, hein, rapaziada? O pior é que ele tá muito cansado. Daqui a pouco ele tá errando nas finalizações por nada, né? Mas vamos continuar o game aqui, ó. Porque achou um espaço ali o Morata. Dybala foi pra frente, bateu no cantinho do goleiro. E não conseguiu pegar. Boa bola roubada pelo De Ligat. Na moral. Opa, Dybalinha. Que que é isso, hein? Você é um absurdo, moleque. Mano, a diferença dele e o Lewandowski é absurda. É tanto pra finalizar, tanto tudo, né? Mas ele consegue fazer ali uns biblis liso, hein? Ele é uma cartinha bem melhor pra Dybala. Ó, foi de boa aqui na arrancada. Mesmo ele cansado, puxou pra esquerdinha, bateu no ângulo. E é nóis, cara. Mas uma coisa bem interessante no time da Juventus é que a zaga, rapaziada, a zaga é muito, mas muito forte mesmo, velho. O nosso queridíssimo Bonucci, o Cellini, não tá pra brincadeira. Ainda tem o nosso Delight, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, cara. Então, a zaga não tá bem pra brincadeira. E consegui fazer mais um com Dybala ainda, hein, cara? Fiz quatro gols, mano. Eu acho que tá virando tradição fazer cinco gols por jogo nesse tipo de vídeo, hein, mano? Você tá louco, ó. Puxei aqui tranquilão com ele de fora, dado, ele bateu, conseguiu achar um canto e fez seu quarto gol no jogo. Não é um Lewandowski, mas tá se saindo muito bem. Beleza, rapaziada? Chegamos aqui à vitória de um 5x0, com direito a quatro gols do Dybala. Nosso adversário aqui não era muito dos bons e tivemos muita vantagem em cima. Porém, vamos pro próximo jogo pra ver o que pode acontecer. Isso é interessante, rapaziada, é que do nada surgiu esse packzinho aqui pra mim abrir. Então, vamos abrir aqui com vocês pra ver o que eu posso tirar de algo interessante aqui, hein. Vai que do nada vem um telão aqui, mano. Que que é isso, hein? Ih, não veio telão. Vamos ver aqui qual foi o jogador das elites que eu ganhei, né. Espero que seja alguma coisa interessante. Vamos lá. Beleza, ganhei aqui esse cara em 80. Ganhei o Volant. E pra finalizar, ganhei o que se é, mano. O jogador do Mila, né. Estamos com o time da Juventus e ganhamos o jogador do Mila. Aí é complicado, hein. Mas vamos pra partida aí que deve ser bem interessante. Rapaziada, achamos aqui o nosso próximo adversário. Nosso time em FU Juventus tá daquele naipão, né. Muito interessante. O ruim, cara, é que é todo mundo elite mesmo, mano. Nosso time adversário aqui tá com o timaço aí. Com dois jogadores da Tote. Esse aqui pode fazer um pouco de dificuldade pra mim. Mas quem sabe podemos sair com 5x0 novamente. Meu amigo, de primeira aqui. Já consegui fazer um lance. Na abertura da zaga dele, achei um espaço pro Morata. Só puxou e bateu, mano. Viu o Morata sozinho ali. Zagueira dele foi puxado. Bati no cantinho. Não teve como pro goleiro. E saiu o primeiro do jogo aos 5 minutos. Que isso, rapaziada. O cara tá perdendo a bola pro bobeira, hein. Esse cara aqui tá metendo louco, hein. Eu vou meter uma goleada nesse jogo, rapaziada. Que que é isso, velho. Aos 9 do primeiro tempo, já tá 2x0 com o nosso queridíssimo Dybala, hein. Olha isso, o cara perdeu a bola pro bobeira. Já toquei ali pro Dybala. Meti uma bolaça no ângulo ali. E garantiu o segundo do jogo, mano. Esse cara aqui tá meio maluco. E passando o Arthur. Meu Deus do céu, não é possível que eu vou fazer o terceiro, né. Nossa senhora, Arthur. Meu Deus do céu, Arthur. Aposenta, cara. Aposenta que essa finalização não é pra qualquer um. Ô, louco, rapaziada. Dybalinha tá um fire, hein. Que que é isso, hein. Na tabela de quem faz mais gol nesses jogos aqui, temos o Lewandowski com 10 e já temos ali logo o Dybala com 6 gols, mano. Será que ele consegue passar o Lewandowski? Temos um tempo inteiro e ainda tem metade desse primeiro tempo. Cada vez vai carregando o ataque pra mandar pro gol. Beleza. Bom desarme aqui. Vamos tentar achar aqui o meio. Beleza. Vamos ver se ele vai puxar o jogador dele. Tá vindo o Alaba. Já toca aqui. Beleza. Opa, de boa Alaba. Viu passando ali o Arthur. Arthur viu Dybala. Dybala achou o canto. Mais um pra conta, rapaziada. Falta três. Apenas três pra ele empatar com o Lewandowski, mano. Isso que tem um pouquinho do primeiro tempo e o segundo em tempo inteiro pra ele tentar fazer três gols pro empate. Ó o Rubem Dias ficando. Meu amigo. Dybala já fez quatro gols nos dois jogos, mano. Que que é isso? É assim que encontramos o destaque da Juventus, velho. Além da zaga ser muito boa pra pegar a bola, né. No caso, fazer uns desarmes interessantes. Tem o Dybala se destacando ali. Mas podemos ver que ele já tá bem cansado, rapaziada. Tá muito cansado. Leva nessa hora aqui. Ainda aguentava mais uns gols, né. A única dificuldade é que os caras eram bem melhores defensivamente do que esses outros que eu tô jogando agora. O que será? Vou deixar pro Dybala, rapaziada. Poderia tocar pro Morata. Morata. É, começou a pesar pro Dybala, hein, rapaziada. O cansaço tá dominando o homem. Até o Morata tá cansado. Beleza. Um belo toque pro Dybala de canhota. Pro nono gol do homem, rapaziada. Tem que fazer a comemoração dele do dedinho, cara. Nunca entendi o porquê dessa comemoração. Se você souber, deixa nos comentários por que o Dybala faz essa comemoração quando ele faz um gol. Pra mim, ter aquela informação diferencial. E o povo dos comentários também, né. Então, vamos continuar o jogo que eu acho que o Dybala pode passar tranquilamente o nosso queridíssimo Lewandowski, hein. Será que pode ter uma revanche de Dybala e Lewandowski pra ver quem faz mais gol? E olha isso, mano. Dybala tentando ali no máximo. Fiz um drible ali de carretilha, mas não deu pra efetuar muito bem. Aba foi pro Dybala. Dybala, aquela curvinha. Vamos ver. Meu Deus do céu. As finalizações que ele tá fazendo também, tá bem complicado. Vamos aqui, Tielini. Boa, Tielini. Vamos, 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 que ainda dá pra fazer dois. Vamos, rapaziada. Fazer mais dois. O Dybala ganha do Lewandowski, mano. Deixa eu cortar aqui. Viu ali passando ali na frente. Tranquilo. Tocou pra Arthur. Arthur viu ali passando. Ah, mano. Não creio, rapaziada. Vamos tentar roubar a bola aqui logo do Searan. Meu Deus do céu. Vai roubar a bola do Pedro. E boa, rabiou. Vamos tentar. Vai, vai, vai. Cadê o Dybala? Ah, mano. Por um gol, rapaziada. Por um gol, o Lewandowski conseguiu sair na frente. Mas o tanto de chance que teve o Dybala, ele poderia ter passado facilmente o Lewandowski. Então, achei muito vacilo do Dybala. E eu acho que o Lewandowski ainda merece estar em primeiro nessa classificação. É isso, rapaziada. Esse foi o time full da Juventus. Se vocês querem vir próximo dos times full, deixa nos comentários que eu posso estar trazendo. Lembrando que para o seu time e o seu comentário aparecer aqui, ele tem que ser o comentário mais curtido dos comentários, beleza? Que eu posso estar trazendo aqui, talvez um PSG, né, na minha conta oficial. Vou tentar vender o Pelé. Posso estar trazendo aqui um Barcelona, um Real Madrid. Vai da escolha de vocês. Até se vocês quiserem, eu posso trazer até o Shakhtar Donetsk, aqueles outros times diferenciados. Depende da escolha de vocês e quem tiver mais like aí no comentário, nós faz, beleza? Então é nós, mano. Estamos juntos e fui!